Voar nas ondas atmosféricas, sentir os raios solares que aquebrantam, as dores e tudo que não nos fortalece. Saber que fazer parte da grande orquestra divina é responsabilidade meritória e não imposição do universo. Somos livres e felizes no aqui e no agora. Não deposite sua felicidade no sonho de um futuro inatingível ou muito menos distante. Seja o construtor do agora. O tempo presente, seu maior presente. O qual tanto almejou e que acaba conspurcando através das vaidades, orgulhos, medos e ganância. Encobertos sim pelo véu, mas para o nosso próprio bem evolucionista. Amém. 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 Amém.